Então vamos aqui ao segundo vídeo, para quem não sabe, aqui não é necessário estar a colocar 100 euros para energia, podemos começar apenas com 10, 10 dólares de energia, é só clicar aqui em energia e aqui não é o STT, mas portanto é Litecoin, ok? Copiamos apenas o endereço, damos a nossa carteira, por exemplo, da Binance e enviamos Litecoin para aqui, é muito fácil, ok? A partir de 10, ok? Mandem 10, 11, 12, nunca menos. Pronto, depois disso, de ter aqui esse valor de energia já vai dar para fazer 100 dólares em prove. Depois, uma coisa boa que este tem, por exemplo, aqui aparece o valor que eu tenho aqui no bot, aparece aqui no lado, tem coins, moedas, vai-me aparecer também todas as moedas e como estão a ver tem a alavancagem a 20. Depois tem aqui para editar e como estão a ver, ele vai abrir também a long e também a short ao mesmo tempo, ok? Mais coisas, aqui ao lado, por trás, vamos pôr isto aqui maior, vamos lá ver se não dá. Portanto, aqui o API já está, está ok, não se esqueçam é de, pronto, colocar aqui isto tudo ok, pelo trabalho, tenho o vídeo anterior que eu ensino a fazer isto. Depois aqui vocês também têm, podem, não se esqueçam de colocar o Crypto, C-R-Y-P-T-O-M, Crypto Maníaco, ok? Depois atrás, aqui na parte dos trades, tem o Position Trades, nós podemos ver os trades que estão a, que está aqui a funcionar, estão a ver. Vejam lá, estes, por acaso, estão aqui a negativo, faz parte, então, só, eu ainda, pronto, estou a começar, comecei ontem, ainda não abri, então, muitas ordens aqui. Portanto, era isso também que eu queria falar no vídeo de hoje, quais são as ordens que podemos, então, abrir aqui e quais as moedas também, porque também tem essa opção. Nós podemos ver também aqui o, se estamos no negativo, se está no negativo, no positivo ou negativo, estão a ver aqui. Depois vai aparecer aqui, vamos lá ver, não é aqui, aparece as moedas, quantas moedas nós podemos colocar, está aqui. Vejam lá, que aquele valor que eu tenho, este aqui está muito bom, aparece aqui. O robô já, automaticamente, já nos recomenda 12 moedas para este valor que está aqui. Neste valor é 700 dólares, portanto, eu tenho, então, 4 moedas. Portanto, eu estou a usar o bot abaixo do recomendado. Mas pronto, cada um faz como quer. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, onde eu tenho aqui, numa pasta, então, que eu consegui aqui, podemos, depois eu vou partilhar com vocês. Então, está aqui as moedas. Aqui está, vejam lá. Vou ver se vocês conseguem ver. Então, aqui, para 100 dólares, está aqui 100 euros, podemos escolher a Ethereum, a BNB. Para 200, já podemos colocar 3. Para 300, já podemos colocar 4 moedas. Para 400, já podemos colocar 5. 500 dólares, 7. E aqui, 600, 8. Portanto, sugestão. Este é sugestão, não quer dizer que sejam estas moedas. Ok? Mas, fica aqui, eu tenho, então, aqui, até 5.000 euros, 5.000 dólares, que podemos usar, então, até 32 moedas. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, não se esqueçam. Aqui no grupo, vejam lá, no grupo da Discord. Pá, comecem a usar Discord. Eu sei que muita gente não está apetuada. Mas, está aqui tudo direitinho. Tudo. Mais e Tronbot, Hyperverse, Binance, etc, etc, etc. E aqui embaixo está, Binance, Bitfutures, Bot. E está aqui já, como é que nós acessamos, como é que nós resistamos. Está aqui tudo feito para vocês. Ok? Então, é muito fácil de usar. É só depois escolher as moedas, conforme o vosso capital, e já está a funcionar. Ok? Fui. Ok. 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 Obrigado.